Ah, é outra coisa. Eu não sei maquiar. Você é a mulher maquiada? Paraíba. 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 Música Essa é a Monique, foi minha primeira modelo Assim que eu comecei, não foi Monique? A tirar foto, ela vinha aqui em casa pra tirar Aí fiz um rebocozinho Que eu nem sei maquiar, né? Mas acho que ficou bom, mas ela é bonita, fica ótimo E aí a gente vai começar a montar os looks Agora pra tirar as fotos com ela Aqui fazendo as fotos Monique tá ali ainda testando Ainda tem mais uns três looks Mas hoje a gente vai fazer alguns Porque ela tem que sair Depois a gente faz o restante Aí tá uma bagunça danada aqui na loja E já são Ah, nove e trinta e cinco ainda Porque a gente desceu o cenário, oito horas O horário até passou Mais devagar Colomem aqui, né? Pra não dar direitos autorais Eu postei o Reels Que eu fiz dela Ai, ficou muito linda, ela é muito linda, né gente? Ficou maravilhosa os looks Aí eu fiz esse Reels Pra chamar as pessoas Pra irem conferir lá os stories Coloquei aqui, ó Play no Fides No Fides, né? No final de semana Corre para os stories Que vai começar o lançamento dessa semana Aqui botei ela E viemos pra todo o Brasil, né? Entregas grátis em Itacaré Consultar os bairros pra entregas grátis, né? Que tem bairro aqui que é longe Que eu não entrego grátis Aí eu fui para os stories Depois, aqui eu já postei Logo cedo eu botei o bom dia, né? E já falei que ela estava aqui Pra as pessoas já ficarem, né? Querendo ver as coisas que eu ia postar Aí falei Depois eu postei o mesmo Reels Que eu fiz lá Postei cá nos stories E aí depois eu comecei a postar, né? As peças Que ela tirou as fotos A gente tirou muita foto Mas eu fiz foto Pro lançamento dessa semana Aqui eu explicando o modelinho E fiz foto pro lançamento Da semana que vem, né? Pra já ficar pronto aí Aí aqui Continuam as fotos Aqui eu mostrei lá, né? Que chegou O que é que chegou Pra criar uma surpresa Pro aniversário da loja, né? E coloquei uma caixinha de perguntas Pra melhorar a interação As stories de hoje foram esses Voltei pra loja Neto guardou a moto aqui Agora é de tarde Não sei porquê Aí tô esperando ele descer Vou poder tirar Ah, gente Ontem eu fui lá em Leos Pra esperar um passeio com o Neto, né? Eu até gravei um pouquinho pra vocês Mas depois foi tanta coisa Que eu não gravei mais Aí a gente Eu comprei Outro desse Pra quebrar, né? Porque eu já quebrei dois Aí esse daqui É o terceiro que eu comprar Aí como a quinta A carinha é mais cara Eu já trouxe mais um Eu compro nessa loja Dez e si É vinte reais cada um O nome da loja é dez Mas não tem nada de dez lá Não, tem umas coisinhas Tem umas coisinhas Aí eu comprei dois O daqui é igual Só pra deixar de reserva Caso o daqui quebre Eu espero que ele não quebre mais Vou tomar todo o cuidado do mundo E agora eu vou colocar A pedrinha com a florzinha aqui dentro Pode chegar, gente Os mimos que eu fiz, né? Agora vai ser aniversário da loja, né? Deixa eu falar aqui com vocês Vai ser aniversário na loja Agora dia quinze Aí eu mandei fazer um mimo especial, né? Pra dar nesse dia E pra dar nos outros dias também, né? Que vai ser a nova campanha aqui da loja Aí eu já vou começar No aniversário da loja Eu vou colocar um valor menor, né? Pra quem comprar ganhar E depois vai ser a partir de 150 reais, eu acho Quem comprar 150 reais, eu vou dar E chegou e ficou linda Deixa eu mostrar pra vocês Hoje o dia foi bem parado Aí eu queria até conversar isso com vocês Eu vou mostrar o mimo ali E depois eu volto pra falar sobre isso Ó Foram necessaire Que eu fiz, ó Transparente Ah, ficou muito lindo Daí eu vou comprar um Ela tem zíper, ó E ela O bom dela É que ela é bem grande, ó Ui Ela é bem grande, tá vendo? Ficou lindíssima Dá pra levar shampoo Pra viagem Biquíni, né? Dá pra bastante coisa E eu paguei Em cada uma dessa Eu acho que saiu um valor de Foram 100 Por 559 E o frete foi grátis Então deu R$5,50 R$5,60, né? Cada uma dessas E aí eu não paguei frete E parcelei no cartão de crédito, né? Deixa eu fechar aqui Vendo? Ela tem zíperzinho E aí tinha várias cores Eu escolhi esse rosa claro Porque combinava mais na loja Do que o rosa pink Aí eu acho que eu vou comprar Um papelzinho Um papel de seda rosa Pra colocar aqui dentro Pra não ficar assim vazia, né? Pra expor aqui na loja E ó, gente Eu ganhei um mimo Ai, que lindo Ai, eu amo quando eu ganho Alguma coisinha assim É uma escovinha Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Deixa eu abrir aqui Uma escovinha Eu ia até fazer essa escovinha Só que aí Ela ia sair um pouco mais cara Ela personalizada Um pouco mais cara Do que o estojo, né? Eu preferi fazer o estojo Do que ela aqui, ó Mas o meu próximo brinde Vai ser essa escovinha Porque eu achei ela maravilhosa Ela veio um espelhinho, né? Isso aqui é muito bom A gente botar na mala Então eu acho que minhas clientes vão amar E aqui é a escova, ó Olha que legal Aí quando a gente aperta pra cá Ela entra E aí a gente fecha Lindíssimo Eu amei, gente Esse mimo Então, gente Fiquei a conversar com vocês, né? Eu sempre gosto de mostrar a realidade aqui, né? É porque às vezes eu vejo algumas pessoas Que sempre falam assim Ah, eu não tenho que mostrar que sempre é bom Sempre vai bem Eu acho que isso acaba frustrando as pessoas Que vivem o normal, né? Porque nem sempre tudo vai bem Nem sempre tudo é maravilhoso E começa assim Tem dias bombásticos Tem dias que são terríveis E tá tudo bem É desse jeito aí mesmo E aí eu queria falar isso pra vocês Que foi o que aconteceu hoje, né? Hoje eu fiz lançamento É sexta-feira Perto do final de semana, né? Já tá no quinto dia útil aí, né? Que as pessoas já começam a receber, né? O pessoal da prefeitura Eu acho que já tá no quinto dia útil Não sei muito bem Mas eu acredito que sim, né? As pessoas já estão recebendo É início de mês E aí eu fiz o lançamento, né? Chamei a menina, né? Pra fazer as fotos As fotos ficaram lindíssimas Eu mostrei aí pra vocês no vídeo Ela é muito bonita Ficou muito bonito no corpo dela As peças eu também acho bonita, né? Também é um tipo de peça Que vende muito bem aqui na loja Que são esses conjuntinhos Roupinhas coladas, né? Vende super bem E, minha gente Não deu movimento nenhum Sabe? Eu não vendi uma peça Nada Hoje não vendeu absolutamente nada E aí eu vim falar isso pra vocês Que às vezes a gente produz Produz e faz tanta coisa Sabe? Eu acordei oito horas da manhã Eu acordei sete e meia Pra organizar as coisas Pra fazer tudo isso Fiquei aqui na loja até onze e meia Depois voltei Arrumei tudo Mas não deu resultado E é assim, né? Eu acredito assim Que a gente vai fazendo as coisas A gente fica um pouco frustrada, né? Fica um pouco triste Porque dá trabalho fazer essas coisas Mas assim É pra gente não desanimar de não fazer Porque hoje não vendeu Mas amanhã vende Talvez hoje as pessoas não tiveram dinheiro O engajamento também do meu Instagram Foi muito bom hoje Mas talvez não foi o momento Não foi a ocasião Mas isso que você O que você produz hoje na sua loja O conteúdo que você faz Isso vai É como se fosse algo Que você vai construindo Que também replica lá na frente, né? Te traz retorno lá na frente Não é só o retorno imediato Então a criação de conteúdo pra sua loja Não é só o retorno imediato É um retorno que vai vir Mês que vem Semana que vem, né? No outro dia Mas a gente Mesmo assim Não pode parar Mesmo que a gente faça E não tenha resultado naquele dia O resultado que a gente espera Nós não podemos parar Aí foi isso que eu queria trazer pra vocês, né? Porque às vezes A gente vê muita gente aí Dizendo que vende horrores todos os dias E a gente acaba ficando triste Mas pelo menos pra mim A minha realidade não é essa, né? Vende super bem sim Tem dias que vende Maravilhosamente bem Que vende demais Mas tem dias que não Tem dias que eu faço horrores Tem novidade na loja E ainda assim não vende E é isso aí Então eu vou lá cuidar aqui nas coisas Vou mostrar pra vocês a flor Que eu botei aqui, né? No vazio que eu mostrei logo cedo Já deu uma preenchida Maior, né? Na vitrine Porque a vitrine tava bem Bem vazia Sem o jarrinho ali Mas aí já ficou Preencheu mais Ficou melhor Eu vou trocar a vitrine hoje Já vou colocar um look pra Um look pra amanhã E gente, o dia já acabou, né? Já são agora seis horas da noite Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que tenha gostado do vídeo Foi bem rapidinho Quem é novo por aqui Seja muito bem-vindo Meu nome é Tamara Eu tenho uma loja de barra em Tacaré E não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, tá? Ai, muito obrigada a todos Vocês que se inscreveram Que agora a gente já bateu mil inscritos Ai, minha gente Tô muito feliz Tá com mil e pouquinho inscritos aí Muito obrigada Deus é maravilhoso, né? Na vida da gente Então, um beijo no coração Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau